A concentração dos atletas ocorreu em frente à Prefeitura Municipal, onde eles aproveitaram para realizar o aquecimento antes da prova. Momento também para apanhar o kit corrida para quem ainda não havia pego. Atletas de nível vieram para a corrida em São Lourenço. Pedro Umbielino é treinador de atletismo e gostou do que viu. É impressionante ser a primeira prova aqui em São Lourenço. Está com esse alto nível, atletas os melhores aqui da região, do sudoeste do Paraná e da parte oeste aqui de Santa Catarina. É impressionante você ver atletas da casa também aqui, representando muito bem São Lourenço. A largada ocorreu às 8 horas da manhã. Dois, um, valeu! A primeira corrida rústica Cidade Jardim teve trajetos de 5 e 10 quilômetros. Os corredores passaram por ruas centrais da cidade, com o trajeto previamente estipulado. O evento foi organizado pelo governo municipal de São Lourenço do Oeste, com o apoio do grupo de corredores Corrislo. A corrida aqui em São Lourenço foi considerada um sucesso. Distribuiu 10 mil reais em premiação. Eram esperados cerca de 150 corredores. Mas o número de inscrições superou as expectativas e passou de 400. Chegou ao limite, então, nós estamos muito felizes, super felizes, de receber toda a região, Sudoeste do Paraná, Oeste Catarinense, enfim, que vieram praticar esporte. Dar um pouco do seu tempo para a saúde. E isso é importante para o bem-estar, para a qualidade de vida. Nós somos muito felizes. Os primeiros colocados, que também receberam troféus e medalhas, em pouco mais de 15 minutos, já começavam a chegar. Na categoria 5 quilômetros, Vitor de Palmas chegou em primeiro. Uns minutos antes da prova eu já tinha acertado com o meu treinador, que era para mim correr junto com os primeiros colocados ali. Os primeiros colocados eram da prova dos 10 quilômetros, eu fui junto. E daí, faltando uns 500 metros, eu saí e fiquei em primeiro. Na categoria de 10 quilômetros, a disputa também foi acirrada. E o corredor lorenciano, Mauro Freitas, chegou primeiro. Apesar de estar sofrendo com o problema nas costas. Eu tinha recentemente tratado, mas voltou a incomodar. E me deixa preocupado, porque agora tem os jogos abertos em Santa Catarina, né? Mas vamos tentar tratar, sim. E como a prova, sim, muito bacana ganhar em casa. Tinha um competidor muito forte, então eu e ele decidimos a prova no final. Mas isso aí é o que vale a brincadeira, independente de quem ganhou. O prefeito Rafael Calef destacou também que está melhorando as praças esportivas do município. Nós temos uma praça aqui na frente da prefeitura, a Praça da Liberdade, onde ela é dedicada exclusivamente ao esporte. Tem pista de caminhada, tem campo de futebol, de areia. E logo, logo, nós também teremos uma segunda etapa dela quase que lançada ao edital de licitação. E a outra praça que se destina ao lazer também sendo revitalizada. E acredito que até o final da nossa gestão, Mitrute, nós teremos dois espaços muito bacanas, destinados exclusivamente à população lorenciana.